Salve, salve, galerinha. Beleza? Salve, salve, moçada. Beleza? Tudo bem com vocês? Belezinha? Galerinha, eu tô gravando esse vídeo aqui em setembro de 2023 e a gente sabe que todo mês de setembro a Rockstar dá premiação pra gente pelo aniversário, né? E esse aniversário, mano, de 2023, que o GTA tá completando 10 anos, a Rockstar deu 3 trajes pra gente, tá? Um deles é esse que eu tô vestido aqui, que é o do Franklin, essa jaqueta da hora aí, ó, com essa calça, o tênis, só que é sem boné e sem a máscara. Se você for em qualquer loja aí e tentar colocar aí um boné que seja nessa roupa, ele sai, mano, não dá de colocar, tá? Nem, inclusive, esse aqui não dá de colocar. E aí, como é que eu coloquei, então, o boné e uma máscara, galera? É isso que eu vou estar ensinando aqui pra vocês, beleza? Pra você pegar esse traje, galera, esse traje tá disponível somente no meio de setembro até o dia 23 ou é 27 de setembro, tá? Vou estar colocando aí na tela a data certinha que você pode estar resgatando. É só você entrar no jogo, tá? Entrou no jogo, entrou no GTA Online, vai numa loja de roupa e você escolhe lá na parte de trajes, tá? Na última opção tá lá trajes de aniversário. Você tem que salvar esse traje aqui em um slot, que eu salvei aqui, ó, estilo, tá? Tá salvo aqui, tá? Ah, eu salvei os outros também, que depois eu vou estar fazendo outros vídeos aí com eles, beleza? Então, coloquei aqui o traje, tá salvo. Agora, o que eu vou fazer, mano? Eu vou vir numa loja de roupa aqui qualquer, tá? E vou escolher uma máscara. Primeiramente, vamos pegar aqui uma máscara esportiva, eu acho que a esportiva fica legal. Só que a esportiva, galera, ela não vai pegar todos os trajes com boné, tá? Tem uns boné que não pega nela, tá? Então, vamos supor que eu queira pegar... Vamos botar aquele lá que eu tinha feito, tá? Que é o... Acho que é lenços na cabeça? Não, não é lenços na cabeça. Você vai escolher um traje. Você tem que... Na verdade, você tem que fazer e ir testando até achar um que vai funcionar com boné, tá? Eu gosto muito... Deixa eu ver se é esse lenço aqui... Não, não é o lenço, não. Deixa eu ver. Foto do cassino... Opa, peraí, acho que pode ser por aqui. Aqui, ó. Esse aqui eu acho bem da hora. Tá vendo aqui o jeito dele, o estilo dele? Ele tem que pegar uma máscara ali na boca, né? Então fica bem bacana. Então vou colocar ele, tá? Posso vir aqui, ó. Aí agora eu vou aqui em acessórios. Deixa eu ver se vai dar de pôr o óculos aqui nele, por aqui. Esse óculos aqui eu acho bem da hora, mano. Passar ele junto com aquilo ali fica bem da hora. Só que ele não aceita aqui, tá? Quando eu vou tentar pôr a máscara aqui agora, ó. Já esqueci qual que era a máscara que eu tava usando, galera. É aqui do cassino. Aí, ó. Ficou, ó. Tá? Então aí você coloca ele, então vai ficar assim, ó. Isso aqui eu vou passar lá pro traje, beleza? Feito isso aqui, ó. Só deixar desse jeito que tá aqui, beleza? Posso salvar ele aqui. Se você me salva, caso você queira passar esse traje aqui de novo pra outro traje, é bom você salvar. Eu vou colocar aqui o nome de chapéu, beleza? Salvei ele aqui. Agora eu vou lá, pegar meu carro aqui e vou lá naquele telescópio que tem ali atrás da roda gigante. Beleza? Vamos lá. Porque lá que eu vou fazer o bugzinho, tá? Eu vou entrar no telescópio. Telescópio? Eu acho que é telescópio o nome daquilo, né? Se eu entrei lá que veio de longe, eu vou entrar nele. Eu vou apertar pra entrar e quando ele estiver saindo, aí eu aperto pra sair dele. Aperto pro outro lado oposto pra onde eu entrei. E aí, assim, eu bugo ele e vai dar pra eu fazer isso, tá? Então vamos lá, ó. Cheguei aqui nele, você vai fazer o seguinte, cara, ó. Tá vendo aqui, ó? Você vai vir daqui, ó, desse ponto de cá. Vai passar correndo pra lá e vai apertar pra esse lado de cá, ó. Tá? Ó. Você vai vir correndo aqui. Você vai apertar pra entrar ali, no caso é o E, que eu tô no PC. Quando ele virar pra esse lado de cá, eu aperto o E. Quando ele começar a virar pra cá, eu fico apertando pro outro lado, assim, ó. O lado oposto pra ele vir andando pro lado de cá, beleza? Então é o que você vai fazer? Vamos lá, ó. Você vai vir por aqui, vem correndo. Aperta pra entrar e fica apertando várias vezes pro outro lado. Pronto, ó. Aí ele não vai entrar e vai ficar parado aqui. E aqui ele tá bugado. Daí você vai vir aqui agora e vai colocar o traje lá que você salvou do parceiro. Beleza? No caso, é esse aqui que eu salvei. É pra esse aqui que eu vou passar aquele chapéu e a máscara e o óculos. Agora é só me afastar. E pronto, ó. Veio aí, ó. Tá vendo? Veio o chapéu, né? Veio o chapéu e a máscara. Não veio o óculos. Aí eu vou voltar lá agora e vou salvar agora lá pra ficar desse jeito aqui, mano. Pra ficar desse jeito aqui, o traje salva aqui, beleza? Depois eu vou procurar, galera, um jeito de salvar também, trocar essa calça, né? Porque essa calça aqui é feiona, mano. Ficar só com a jaqueta. Acho que deve ter algum jeito, mano. Deve ter algum bugzinho. E eu vou estar descobrindo. Então se inscreve aí e ativa a notificação pra você não perder quando eu achar o jeito de colocar. Isso aqui é loja de roupa, mano? É não, mano. Chega aqui que tá de colocar óculos. Ah, chega aqui. Vamos ver se tá de colocar aqui o acessório. Porque aqui o acessório não dá, tá? Se eu vir aqui, ó, em estilo, como eu tô com o traje equipado, ele não coloca acessórios. Então eu teria que ir lá na loja de roupa pra poder colocar os acessórios. Beleza? No caso é o óculos. Só vir aqui na parte de óculos. Beleza? Primeiro eu vou salvar, né? Pra eu não correr o risco de perder. Tá? Então eu vou apertar aqui. Vou colocar aqui o parceiro. Vou salvar em cima desse aqui que já tava salvo. Pronto. Agora eu vou tentar colocar o óculos aqui. Vou ter esse. Eu acho um óculos que dê certo, ó. Profissional não dá nenhum. Não vai dar certo esses profissionais. Esportivo também não tá dando certo, tá? Eu acho que vai ter que ser o óculos... Aquele óculos lá de que a gente pegou. Cadê aqui? Deixa eu ver aqui. Eu acho que ele é... Especiais. Não. Onde que tá, mano? Aquele óculos? Deixa eu ver se aqui no guarda-roupa dá de colocar pelo guarda-roupa. Vamos ver aqui. É que essa lógica é a vantagem que ela tem esse guarda-roupa aqui. E aí você pode vir aqui agora em óculos. Tá? E colocar aqui o óculos. Ah, mas não ficou, galera. Aí, ó. Não ficou. Não ficou o óculos, moçada. E aí eu teria que passar tudo isso aqui de novo lá pro outro traje. Porque o óculos não ficou. Deixe-me saber se você precisa de uma mão, ok? E se eu vir aqui e tirar o óculos só, mano? Será que fica? Ah, não fica, velho. Mas já veio alguma coisa, né, mano? Depois eu tenho que só ver como é que eu coloco o óculos lá naquele traje, cara. Porque aqui ele não vai ficar, ó. Os trajes vão estar aqui, ó. Acessórios, ó. Os trajes. Trajes salvos aqui, o parceiro. É esse aqui. Óculos. Esportivo. O problema é que na hora que eu coloco ele, ele tira o traje, cara. Eu vou salvar de novo ele assim. Vamos salvar aqui com o nome de chapéu de novo. E vamos lá tentar passar ele de novo. Desse jeito aqui com o óculos, mano. Bora lá. Então vamos tentar fazer aqui, então. Ai, não deu certo o foguete. Pera aí. Deixa eu sair e não vou voltar. Achei que ia dar de fazer daqui lado ali. Agora deu. Ó, você aperta pra entrar e fica apertando pro outro lado. Estilo. Parceiro. Bora, vem óculos, vem óculos, vem óculos, vem óculos. É, vem não, mano. Vem sem óculos mesmo. Não tem jeito não. Mas então é isso, moçada. Só deixar o likezão aí e tamo junto. É nóis. Pra que a galera que assiste o vídeo todo, eu vou colocar o crachá nessa roupa aqui, mano. Tá? Vou lá no meu fliperama. É necessário você ter o fliperama, tá? Tem um teleportezinho aqui. Ah, eu não tenho o fliperama, mano. Tá, tenho sim. Tá aqui, ó. O fliperama. Vamos lá no fliperama. Chegando aqui no fliperama agora. Vamos entrar ali no fliperama. É necessário você ter o fliperama, tá? E as missões de preparação do golpe do cassino. Aí você vai ter uma missão lá de preparação do golpe do cassino. Pra você ter essas missões, você precisa ter o fliperama, tá? Pra você fazer os golpes do cassino. E aí você vai fazer a preparação aqui do golpe do cassino. Até chegar nessa preparação aqui, ó. Deixa eu me registrar primeiro aqui como chefia, né? Ó, aí você vai até chegar nessa missão aqui, que é do dispositivo de hack. Beleza? Chega aqui no dispositivo de hack, você inicia ela. Você tem que começar com o terno, ó. Comecei com o terno, beleza? Agora o que você vai fazer? Você vai ir numa loja de armas. Tá? Aqui no caso que tem uma. Já vou pular pra lá. Eita, pulei bem em cima mesmo. Chegou aqui na loja de armas. Ai, caiu. Você vai entrar aqui. Vai vir aqui nesse bilãozinho aqui, ó. Aqui você consegue mudar o seu traje. Então aqui a gente vai pegar o traje. Vai em traje salvos. E coloca o traje que você quer pôr o crachá, beleza? No caso aqui, esse aqui é o parceiro. Tá? Então vou colocar aqui o traje. Vou sair aqui dele. Vou vir aqui. Deixa eu ver se dá de colocar o óculos. Só pra desencargo de consciência, mano. Eu tô encucado com esse óculos que não deu. É, mano. Não vai dar de colocar o óculos. Então tá. Tá bom. Bora lá. Coloquei ali o traje dele. E agora eu vou lá no local onde eu tenho que ir. Lá na Laguna Place. Beleza? Que é esse local aqui, ó. Aqui, chegando aqui, tem que ser essa missão aí que você começa com o terno. Chegamos aqui. Porque se for outra missão, você cancela, troca a sessão que você cancela o serviço. Você vem aqui, ó. Nesse aqui. Ó o tanto de cara que tem aí, ó. Vocês viram o tanto de cara que tem ali, ó. O crachá... Deixa eu esperar esse cara terminar de falar, mano. O crachá vai tá com aquele segundo cara ali que tá com o traje do FBI, tá vendo? Vamos ruxar nesse aqui. Pronto. Vamos ver onde é que tá o crachá. O crachá tá aqui, ó. Apertar aqui. Pronto. Aí, ó. Tá nesse aqui. Sorte que eu não montei ele perto do carro. Pronto. Aí você vai pegar o crachá. Olha aí, ó. Agora eu já tô com o crachá, mano. Uhul. O crachá. Agora é só você voltar numa loja de arma. Aqui, ó. A loja de arma tá aqui, ó. Agora é só vir aqui e salvar meu traje já com a máscara, com o crachá, tudo aí nessa roupa. Agora eu venho aqui, ó. Nessa bianguinha. Barra de espaço. E vou salvar aqui, mano. Opa. Não. Nesse aqui, ó. Parceiro. Prontinho. Tá salvo. E aí, pra eu não perder a missão lá de salvar o crachá, o que que eu vou fazer, mano? Eu só vou vir aqui agora, ó. Abre o menu. GTA Online. Encontrar a nova sessão. Vou até entrar em sessão de novo de amigos. Privada. E pronto, mano. Já Elvis. Tá salvo o meu crachá com boné. Com o meu traje, né? Tá salvo com o crachá. Olha lá. Boné. E aí vamos fazer aqui, ó. Estilo. Ó. Eu tenho aqui o meu rosto. Aqui eu tenho o da máscara. Tem aqui o do parceiro, que é esse que eu salvei agora. Tem aqui o criminoso. Tem o fã. Tem esse do chapéu. Esse aqui do crachá aqui, ele bugou. Ele não ficou mais salvo. Ele bugou o traje ali. Mas ficou da hora, mano. Tá aí, ó. Pronto. Tenham aí, meu. FBI. Com máscara. E a roupa do Franklin. Da hora, né, mano? Então é isso, galera. Agora sim, finalizando o vídeo. Deixa o likezão. Tamo junto. É nóis. Valeu. Fui. Lembrando que todo dia de manhã tem vídeo aqui de localizações diárias do evento dos traficantes. Ganvan e Baú do Naufragio. Valeu. Fui.